O que é o Presidente da Câmara? No dia de hoje há coisas tão importantes que ele vos pode falar, questões políticas, questões da democracia, que eu sei que ele gosta também, questões da igualdade, celebramos o ano da igualdade o ano passado, este ano estamos a celebrar o ano municipal da educação e é outra iniciativa com a qual nós ficamos muito felizes e satisfeitos, não sendo nós os atores da educação no Conselho, sermos abrilhantados com o ano municipal da educação. Para além disso foi também no decorrer do mandato do Presidente que conseguimos realizar o nosso projeto educativo municipal, que será o pilar daquilo que nós pretendemos para a educação no nosso Conselho e nós pretendemos muito, as coisas vão se conquistando, o caminho está a ser feito, há muito para fazer, mas julgo que com este Presidente e com a sua equipa e connosco nós iremos conseguir uma educação de qualidade para o nosso Conselho, de igualdade, de equidade, porque de facto todos merecemos ter acesso a uma educação de qualidade, é isso que eu defendo e é isso que eu sei que a equipa do Sr. Presidente defende. Queria agradecer este convite para estar aqui hoje, um dia especial, embora a data seja 24 de Março, 24 de Março que é o dia do estudante, o projeto educativo municipal foi um projeto que foi executado, melhor, foi iniciado, estudado, refletido ao longo dos últimos 4 anos e que foi aprovado também nestes 4 anos, porque nós entendíamos que a educação é um pilar fundamental de uma sociedade. Aliás, aliás, como sabem, este ano é um ano inteiro dedicado ao tema da educação. Mas bem, quando se fala da educação, fala sobretudo de uma palavra chamada responsabilidade. Há uma responsabilidade parental no mundo da educação. Os pais são, em primeira linha, aqueles que têm que assumir esta responsabilidade. E fazem-no. Eu tenho certeza que em todas as vossas casas, certamente os vossos pais, de uma forma ou de outra, vos chamam a atenção da necessidade de estudar e de o fazer com compromisso. Também há aqui uma responsabilidade dos seus professores, muito grande. E que, se quiseram ser professores, é porque têm esta vocação de dedicação aos outros, do querer ensinar, do querer trazer novos conhecimentos, do querer permitir que as outras pessoas possam evoluir, melhorar, aprender. E, de facto, esta também é uma responsabilidade dos seus professores. O objetivo de quem dirige, quem tem uma equipa de professores, de quem procura organizar e também dos seus professores, é, de facto, assumir este sentido de responsabilidade para que todos possam aprender em igualdade de circunstâncias. E num chavão que nós usamos muitas vezes na vida política é que ninguém fique para trás. Ou seja, que aqueles que têm maiores dificuldades de aprendizagem, e falarei disso ali mais para a frente, mas que possam acompanhar o ritmo de aprendizagem e que possam poder chegar ao final do ano e poder ter sucesso no seu percurso educativo. Mas também há aqui uma responsabilidade que é minha, enquanto Presidente de Câmara. Garantir que as escolas tenham todas as condições do ponto de vista físico. Esta é uma responsabilidade da Câmara Municipal. Há aqui uma responsabilidade maior. E sabem de quem é ou não? É nossa. Exatamente. É que, isto tudo dito, há uma coisa que é insubstituível, que é a vossa responsabilidade, a responsabilidade de cada um. Nós podemos ter as melhores escolas do mundo, nós podemos ter os melhores professores do mundo, nós podemos ter os melhores pais do mundo. Mas se cada um de vocês, se cada um dos alunos, não só de vocês, mas todos os alunos, em geral, não fizerem e não forem responsáveis, podem crer que todo este trabalho feito não servirá para absolutamente nada.